o principal carne de viado com batata agora achei outra passagem aqui ó salve família começando mais um dia aqui ó acordamos com os galas aí cedinho vai mais ou menos umas 6 e 40 da manhã e hoje a gente vai até Toledo vamos viajar sair aqui de Madrid e vamos aí para uma cidade nova Toledo primeira capital de Madrid uma cidade aí medieval conhecer uma cidade medieval primeira vez aí para tudo ter a primeira vez e a minha ideia em Toledo é fazer uma viagem de um dia vou sair aqui de Madrid vou pegar um trem que é a opção mais rápida que tem para chegar em Toledo essa é uma viagem mais ou menos 40 minutos aí que está previsto e aí de noite eu pego o trem de volta então vamos fazer o dia inteiro aqui saindo cedinho para poder curtir bem o dia então a primeira coisa que vou ter que fazer agora é sair aqui de onde eu tô tô aqui em lava-pieça vou pegar o metrô e com o metrô vou até a estação de Atocha chegando aqui no terminal a gente já consegue no terminal a gente já consegue você consegue ver ali ó minha saída 745 Toledo planta barra planta barra tem que descer a 1 aqui porque eu tô na planta 1. Achei a setinha ali ó salidas planta barra para fazer esse trajeto de trem aí só tem uma companhia que faz pelo que eu tava vendo ela se chama Renfe vou deixar o link aqui embaixo também que se vocês quiserem para comprar as passagens a passagem comprar ida e volta no caso né eu paguei 22 euros se você comprar só ida aí fica 13 euros né só uma passagem então se você for fazer um bate-volta mais fácil comprar ida e volta de uma vez né para poder aproveitar esses descontos E aí 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 Música Estamos ganhando 75 km que a gente percorreu em meia hora, eu acho, meia hora, no máximo 40 minutos, muito rápido assim, dá para economizar muito tempo, no caminho 20, a galera lá, todo mundo de roupa social, os caras de negócios, lá, fiquei escutando umas resenhas dos banqueiros ainda de Madrid, tem esse ônibus aqui ó, daqui até o centro histórico a gente está uns 15 para 20 minutos, caminhando, mas quem não quiser caminhar, tem esses ônibus que passam essa via aqui, mas quem me acompanha já sabe, eu gosto de ir caminhando para ir sentindo um pouquinho da cidade, vendo outras coisas mais banais, alguém limpando uma vidraça, essas coisas do cotidiano assim, eu acho importante conhecer os lugares também, se a gente só fica em transporte, sai de transporte assim, parece que a gente perde um pouco o comum, a rotina assim, e aí muda um pouco a perspectiva do país, pelo menos isso que eu senti quando eu fiz viagens onde eu só ficava em transporte, né, mas que eu tinha uma outra percepção dos lugares, então, sempre que eu posso, faço tudo caminhando. Música Música Ó, agora está ficando interessante, dá para ver já, a parte do muro, ao redor da cidade aí, Chegamos aqui, uma das portas da cidade, Porta de Bisagra, e essa aqui, origem muçulmana, muito legal, e ela é conhecida como uma das principais, a cidade de entrar na cidade, divide a cidade, estão nesse lado, lado moderno, e para lá, lado medieval, lado mais antigo, que é onde a gente vai adentrar agora. Música 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 é só a entrada, hein? aí, ó caramba, né? Chegamos aqui em mais uma porta, essa aqui, Porta del Sol, tem alguns traços aí da arquitetura árabe século XIV, antiga Saiu da Porta del Sol aqui, você vai vendo a mistura do novo e o antigo, olha aqui essa torre do nada aqui tem esses prédios aqui, que esse pessoal mora aqui essa loja aqui tá interessante, olha as adagas medieval lá, olha levar umas dessas aí pra fazer churrasco lá no Goiás isso é o preço ali, ó essa aqui dá pra ver o preço, 110 de 10 euros vale? olha os carros entram aqui nas portas também, ó apertadinho um exemplo essa aqui é a Porta del Val Madrão muitas e muitas portas olha, tem uma mesquita aqui o que eu falei pra vocês no vídeo anterior é uma galera de férias aí então tem alguns lugares tradicionais assim, tipo mais locais mesmo que estão fechados essa é a época do ano aí e olha e um cabrito assado essa aqui eu acho que é uma das costas principais, olha tem uma galera que começa a fazer free walking tour daquele lado ali ali a gente vê McDonald's, a galera os cafezinho ali de lei vixi, olha o trenzinho aqui aquele trenzinho lá no interior, olha carreta furacão versão espanha cadê o fofão? não tem o fofão eu cheguei do lado daquele prédio que a gente vê do drone maior Arcazar de Toledo aqui pelo que eu vi funciona o museu de alguma das guerras que teve aqui tem biblioteca também esse é enorme o prédio esse aqui eu acho que é gratuito vamos ver se a gente consegue entrar aqui pelo menos a biblioteca está aberta a cafeteria essa porta que eu entrei aqui é a que dá acesso para a biblioteca tem a biblioteca na parte de cima tem uma cafeteria cafeteria bonita tem umas vistas interessantes da cidade dá pra ter um panorama de como que é a cidade de cima você consegue ver as catedrais assim e aí você vai vendo aquele visual parece que eu estou no mapa do Assassin's Creed é muito da hora eu quis vir para Toledo porque é uma cidade patrimônio mundial da Unesco também essa cidade é antiguíssima e tem um fator muito curioso dela aqui conviviam três culturas, três religiões então já tinha aqui os cristãos e os judeus depois de um tempo chegaram os muçulmanos também e eles conviviam aqui durante muitos anos pelo que eu li aqui mais ou menos meados dos anos 700 aqui foi que chegaram os muçulmanos e a partir dessa época eles conviviam aqui se tinha muita treta aí a gente já não sabe né mas a cidade então é dividida e aí você consegue ver que tem sinagoga tem também igreja e tem também mesquita tudo junto e misturado aqui então você imagina o tanto de história que essas ruas aqui tem cada rua uma história e aí a gente passa lá aqui em cima que estão vendo e aí a essa aqui é uma medida né antigamente porque hoje parece que já virou um hotel casa de banho, um monte de coisa aí. Mas olha a diferença na arquitetura. Essa aí já é bem mais árabe, né? Mas ainda tem pedra, fazendo tudo misturado. Eu já até larguei essa coisa de olhar no mapa. Eu vou passeando, dando rolê, aí quando esbarro com uma coisa interessante, eu vejo o nome, dou uma pesquisada rápida pra eu entender. Porque é muito legal, assim, ficar perdidão, assim. Na real, acho que essa cidade aqui tem tanta história que dava pra você ficar aqui, ó, um tempão compilando histórias, assim. Eu mesmo até pensei em fazer um free walking tour, mas eu fiquei rapidinho ali, falei, nossa, é muita informação. E eu tô numa vibe mais introspectivo, como eu diria. Então o que mais é ficar me perdendo mesmo, pelas ruas. coisas. E aí, ó, você vê muita casa, tipo, ó, isso aqui dá pra ver que é um bairro todinho. mas, aparentemente, tudo fechado, né? Janela fechada. Fico pensando, sabe? Tem gente morando aqui, parece até que é bem cenográfico, mas eu acho que no caso é porque tá com férias também, né? Então quem tá aqui, que morava aqui, tá tudo fora. E aí fica um pouco a aparência de cidade cenográfica, saca? Tipo, sentindo um pouco de falta de vida local, mas isso por conta da época mesmo, né? E aí fica um pouquinho mais diferente do que a gente imagina. Ó aquela passagem ali, ó, gente. Lembra quando a gente tava lá em Diamantina? Tinha uma passagem assim também. Tinha outra também lá em Antígua, na Guatemala, né? E o nome desse prédio aqui é o Colégio Doncelas Nobres, então a gente já imagina que era tipo um colégio, talvez de freira, alguma coisa do tipo, né? E provavelmente elas passavam ali, ó, talvez moravam aqui, ia pra igreja daqui, e aí não precisava passar na rua, vamos dizer assim, né? Podia passar aqui mais excreto. Assim que chegar nessa praça aqui, eu vi o cara falando que nessa parte de baixo aqui tinha um... como se fosse uma ruína antiga. Fica debaixo da negócio aqui, a galera fica fumando aqui. E isso aqui, pelo que eu vi ele falando, era como se fosse restos de uma antiga sinagoga que tinha aqui. É meio que o... Olha aí, tem uma escada aqui. Tá ruim ainda mesmo, né? Fica nessa parte de baixo, aqui em cima. A galera fica sentada, por isso que fica meio eslargado. É família, fome bateu, agora a gente tem que achar um lugar pra comer aqui. Nossa, e tá um calor, desgramento, clima seco, 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 igual lá no Goiás. Boca já tá rachando, da gente, tá rachando. Achei outra passagem aqui, acho que tem várias na real, pegando uma noveninha, o cara sai Achei lá de Goiás, só passa calor na Europa, é foda Vou comer isso aqui mesmo, Bar La Cierre, Cafeteria Restaurante Aqui, a maioria dos restaurantes assim, tradicionais, eles tem tipo um menu, né? Aí você pode pedir, vai ter a entrada, o prato principal, e aí tem a bebida ou não Eu fiz um pedido agora do menu principal aqui, vamos ver como é que vai ser Chegou aqui a minha entrada, rudias e tem um pedaço de ramon aqui também Veio um pãozinho e também pedi aqui um tinto de verano, que é tipo uma sangria Mistura com uma soda, tipo um refrigerante, aí eles fazem um coquetel aqui, vamos dizer assim As rudias, pelo que eu vi, é tipo uma vagem aqui, mas do jeito que tá, tá temperada, tá uma delícia E olha os pedaço de alho, ó Aí coloca com um pãozinho aqui, só alegria Pega a vagem, bota no pão Nossa, os pedaço de alho, velho, esse jeito que eu gosto O garçom ainda brigou comigo, falou, calma Não come todo o pão não, tá aqui logo mais seu prato vai vir principal Vai vir molho, aí você pode usar o molho pra comer o pão, vai ficar incrível Claro, tá bom, acabou, vou reservar um pouco aqui o pão porque Eu já tava deitando pela jaca, ele foi bom, ele falou assim, calma, calma, calma Chegou agora o prato principal, carne de viado com batata Agora eu vou pegar o restinho do pão que ele falou aqui pra colocar no molho E experimentar também a carne antes de comer, né Aproveitar cada detalhe aí da refeição Vamos ver se esse molho é isso tudo mesmo A carne tá destroçando aqui, ó Nossa, mano, bom demais Porra Um molho Delicioso Um gostinho de comida de vó Ainda que eu comi carne de viado foi na África do Sul, mas acho que era diferente Tá bom Não sei porquê Me lembrou um pouco da carne carneira Agora chegou o gran finale Um bolão de chocolate Daqueles Enormes Parece um bolo de aniversário Bonzão Mas não ganho no brigadeiro, não Aí chegou a conta aqui, pra vocês terem uma noção 18 euros Foi mais cara que eu paguei até agora Mas uma refeição e tanto também, né Vamos combinar Um vaso de água de graça Você vai pedindo no final Isso aí a gente já aprendeu Se liga família Vou mostrar pra vocês um sinaleiro diferente Tá vendo aqui, ó O sinal tá vermelho, certo? E tem esse cotoco aqui no meio Olha lá O carro chegou Ele tá apresentando um cartão ali, ó Dentro do carro Não sei se é uma tarreta Olha lá, ele abaixou o bagulho Aí o carro entra Na cidade E o cotoco volta a subir Mas daqui a gente já vê A principal catedral aí de Toledo Se eu não me engano Posso estar errado Porque é difícil Porque tem muita, muita igreja mesmo Vamos saber qual que é a principal Não tem principal Cada uma tem sua história, vamos dizer assim, né Mas essa aqui é uma gigante Olha o tamanho dessa igreja Olha o tamanho dessa igreja Música Tem a lâmpada baladinha aí, ó, sendo vendida também. Música Aqui, ó, Santa Maria, Labanica, sinagoga, saco doce. Eu nunca entrei numa sinagoga, então vamos lá ver como é que é por dentro. Aqui o bilhete custou 4 euros a entrada normal, né, mas parece que tem um bilhete turístico aqui de 10 euros que dá direito a mais coisas, mas acho que eu vou entrar só no sinagoga, então vamos lá. Música 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 Se você olhar ela por fora, ela é bem mais discreta que... que as outras, né, por dentro aqui é a parte mais bonita mesmo, que tem mais detalhes e tal. Também tá falando ali, que ela passou por diversas transformações, né, teve muitas etapas aí. Foi interessante ver uma arquitetura diferente, né, eu nunca tinha entrado um tempo assim, não. Olha, é muita coisa mesmo, se você for entrar em todas as igrejas, as sinagogas, mesquita, tudo, haja euro, viu, porque começa a ficar mais caro, mas aí se você for uma pessoa que quer mesmo, procura, que tem um bilhete turístico aí, que eu vi que custa 10 euros. Ele já dá entrada pra pelo menos uns 6 lugares, se eu não me engano, então quem tiver afim, faz essa pesquisa aí antes de vir pra cá. Agora eu vou andar por um outro lado da cidade, quero procurar uns miradores. fazer algumas imagens e talvez vou começar a explorar do lado de fora da muralha agora. A gente tá aqui, né, frente pra igreja, agora, aí olha o que a gente já viu aqui, ó. Pickpocket alert. Atenção, né, pickpocket! Rapaz, o bagulho já tá desse nível, assim, que a galera já tá colocando sinal, tipo, fica esperto aí que aqui tem muito. Tanto que a situação tá sinistra. Sinistra. Tá achando? Já começa a ver uma galera aqui, tipo assim, já vende pochete. Eu tô de pochete, né? Tá mais seguro aqui. Tipo, bota pochete como se fosse carnaval carioca, tá ligado? Carnavalzão. Você cuidar aí pra não ser roubado. Essa beirada da muralha aqui, você vai achando alguns mirantes, e aí você consegue ter outras vistas da cidade, ó. A vista da ponte aí. Olha, ela desce até num rio ali. Será que tem uns passeios de barco, alguma coisa aí nesse rio? A pista da ponte. Saindo aqui da cidade, essa ponte, né, que é o outro lado, eu vou fazer agora um caminho como se fosse contornando na parte externa da cidade, onde vai ter alguns mirantes, assim, pra ver a cidade por outros ângulos de uma parte maior, né? Eu já tô vendo os morros aqui, ó. Onde aqueles carros tão... Opa, fiz um calço aqui. Onde aqueles carros tão indo, vai subindo, e aí vai ter vários morros contornando toda aquela parte. Assim a gente consegue ver cidade mais de cima, né? E até o mirador de Vale, que acho que é o ponto mais alto, daqui dá mais ou menos uns dois quilômetros e meio caminhando. Aí depois eu continuo dando a volta e eu já posso sair lá na estação de trem pra voltar, aí vou terminar o dia. O legal é que, tipo, até os prédios normais, eles pegaram um pouco das referências lá, das muralhas lá também. Daqueles sujeolinhos ali, aquela mistura, então ficou combinando com a arquitetura da cidade. Olha o nome sugestivo desse bar-restaurante aqui, La Venta de Lauma. Nessa ruazinha aqui atrás desse restaurante, reza a lenda que tem mirador secreto aí. Achei aqui no Google Maps, bora lá ver. Vista do Rio. Aqui tem uma capela que parece que tá fechada. Inscreva-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Errei. Não faça isso que eu tô fazendo. Pelo menos não nessas condições. Agora tô na metade do caminho já, tem que continuar. Mas se passar um ônibus aqui, eu vou pegar. O negócio é que eu não passei por nenhum ponto ainda, então... Segui caminhando. É, família. Achei um ponto de ônibus aqui e é aqui que eu termino a saga por hoje. Tô muito cansado, tá muito quente já e não tenho um caminho pra voltar, então vou acabar por aqui mesmo. É o que deu pra fazer aí, esse calor aí. Eu percorri mais de 12 quilômetros caminhando aqui pelas ruas de Toledo. Me amarrei a conhecer essa cidade, uma cidade medieval, super antiga, cheia de história. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like aqui e se inscreve no canal pra continuar nossa saga aí, viajando pelo continente europeu. Nem ônibus passa, tem 40 minutos que eu tô aqui, não passou nenhum ônibus. E aí